Olá, muito boa tarde, quase boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo, hoje vamos falar sobre um livro autorado pela Raquel Martins, pelo Sérgio Nível, dos jornalistas de referência do público, sobre um tema que é relativamente controverso, que é a Segurança Social em Portugal, o livro chama-se Construir um Presente para Ter Futuro, e eu acho que é de facto, devemos se calhar depois aprofundar um bocadinho essa mensagem que está neste título. A mim pediram-me para ler este livro, ajudar a moderar esta conversa com a Raquel e com o Sérgio, eu queria que primeiro agradecer o convite, agradecer o vosso convite para participar na sessão e à fundação também, e queria também dar-vos recusar logo por dar-vos parabéns, porque este livro para mim tem três méritos fundamentais. Um é pôr um debate que é tecnicamente complicado e politicamente complexo, em termos que o cidadão comum pode perceber, alguém minimamente informado pode perceber e acompanhar e refletir. O segundo é algo que eu também acho que é muito importante em face dos elementos que têm havido nesta área nos últimos anos, é que põe a falar entre si um conjunto de estudos que foram feitos recentemente, nos últimos três anos, sobre a área da Segurança Social, e que não tem havido grande debate, realmente, estes estudos são feitos, mas não debatem em si, este livro tem essa capacidade de fazer esse debate e de pôr esses estudos em conversa. E, finalmente, porque também permite abrir perspectivas do debate com a visão de três excelentes investigadores, dois de referência internacional, como Bruno Palier e Joaquim Palme, ambos já estiveram em Portugal, e que permitem expandir, abrem janelas de reflexão sobre aspectos que nós ainda não falamos quando falamos da Segurança Social em Portugal. Eu pedíram-me para ir, antes de avançarmos para uma discussão mais interativa, fazer um bocadinho uma descrição do livro, que eu consegui ir acompanhado e gostei bastante. Eu continuo a dizer que já transmiti várias vezes aos relatores de quanto eu gostei deste livro. Achei, de facto, é um documento, mesmo para estudantes de ensino superior, é um bom recurso de análise e de estudo. E o livro começa pela questão que suscita mais o debate sobre a Segurança Social em Portugal, que é o impacto do envelhecimento demográfico, como é que ele resulta da questão da baixa natalidade, da extensão da longevidade e do facto dos fluxos migratórios em Portugal não ajudarem, não terem uma contribuição positiva para uma renovação das gerações. É talvez o único ponto em que eu, como eu disse aqui à Raquel, ou seja, há pouco, que eu, o único aspecto menos positivo deste livro que é realizar este, o capítulo é intitulado o Inverno Demográfico. A expressão Inverno Demográfico tem uma conotação bastante negativa sobre qual é o impacto do envelhecimento demográfico e do que é que ele resulta e que, às vezes, é usado para enquadrar a questão da sustentabilidade social em termos que, se calhar, são mais ideológicos. E esse foi, para mim, o único aspecto que eu achei. É a única coisa com a qual eu não me senti verdadeiramente confortável no livro, o que é bom, porque é um livro que ainda tem muita, muita informação. A outra questão também que eu acho é a questão dos rácios de dependência. Nós centramos no debate da sustentabilidade, quer da segurança social, quer dos sistemas de pensões, sobre a questão dos rácios de dependência, ou seja, da relação entre a porcentagem da população que é acima de 65 versus a população ativa. Esses casos são importantes, mas limitam muito os termos do debate. Porque a outra parte da equação é a questão da produtividade, que vocês depois falam depois, como é que a produtividade pode evoluir, como é que ela se reflete no crescimento dos salários. E isso são dimensões muito importantes que, às vezes, ultrapassam a própria dimensão dos rácios de dependência, ou a própria influência. Depois eles avançam para a discussão sobre qual é a evidência que existe sobre a sustentabilidade da segurança social em Portugal, do sistema de pensões. Falo num estudo muito bom, feito por um mil carmo de era qualquer, que eu não conheço muito bem. Eu, por exemplo, eu... Raquel e o Sérgio, se fossem académicos, seriam os meus académicos preferidos, porque aceitaram-me tantas vezes que o meu impacto de facto ia subir para ali. E eu gostei muito disso. Pronto, é bom ler o livro que nos cita... É porque não somos académicos. Talvez. Há uma questão que eu achei interessante, que é algo que menciona a antiga Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodoro Cardoso, sobre o dilema de Holzman. Ou seja, esta ideia de que outros países enriqueceram e ficaram mais velhos, enquanto que os países de rendimento baixo ou médio envelheceram antes de ficarem ricos. Não sendo falso, eu também não acho que seja uma frase que se aplique muito ao contexto português. Portugal, independentemente de andar há 20 anos aqui num processo de estagnação económica, é um país de facto de rendimento avançado. Não somos o Japão, que de facto ficou muito rico e depois envelheceu muito. Nós não enriquecemos muito, mas enriquecemos de alguma forma nos últimos 40 anos e ficamos de facto mais velhos. Depois faz uma discussão muito interessante sobre uma resenha, mesmo dos inícios das principais reformas da Segurança Social em Portugal, vão até 1977, até a criação por exemplo do 13º mês, eu tenho uma pergunta, vocês talvez são, talvez não, vocês sabem quem é que foi um dos economistas que fez a simulação da introdução do 13º mês nas pensões em Portugal? Não? Foi Vítor Gaspar, que era um adjunto do então Ministro da Segurança Social, a altura aqui. E depois lançam um debate que tem existido nos últimos 2, 3 anos, temos vindo a fazer um debate mais profícuo sobre isso, sobre, ok, e se as medidas que fomos tomando ao longo destes anos para melhorar a sustentabilidade financeira da social, serão suficientes? Precisamos fazer mais? E então é aí que entra debates que têm havido, os resultados do nosso estudo, sobre o que é que aconteceria se aumentássemos a idade de reforma, o que é que aconteceria se aumentássemos a maneira de evitar que o valor das pensões não crescesse ao longo do tempo, há também a proposta do Armindo Silva sobre a criação de taxas adicionais, uma taxa, uma forma alternativa de financiar a Segurança Social através do taxamento do valor líquido, do valor líquido das empresas, e mais. E depois parte para uma discussão, fazendo a discussão dos potenciais caminhos que podíamos explorar, faz depois também uma reflexão mais discursiva, nem discursiva, ou seja, faz uma discussão sobre a ideia do contrato internacional e de como é que ele pode estar a mudar ou não. E há uma discussão sobre os méritos e deméritos do modelo sueco, eu pessoalmente não sou grande fã, e acho que o livro é bom explicitar esse tipo de dúvidas que há sobre a viabilidade de introduzirmos um modelo de estilo sueco em Portugal, e continua depois para outro potencial caminho, outra forma de alterar a forma de financiamento que é os planos de poupança-reforma, ou seja, partir para um modelo mais individualizado de poupança, ou seja, menos solidarístico, mais baseado na lógica de capitalização. E aqui, este é outro dos pontos em que... Eu nem discordo, porque eu acho que é o debate que falta. Para mim, esta questão, e por exemplo, mesmo as entrevistas quer do Bruno Pallier, quer do Joaquim Palme, o que fazem é pôr este debate sobre a questão da sustentabilidade da sociedade social, num debate de o que é que vem a seguir a um contrato de gerações. Se precisamos mudar, não é preciso do contrato, se precisamos substituir isso por outro tipo de contrato. E eu acho que no contexto português, em especial, o que nós precisamos definir é o modelo de crescimento, e depois ajustar a segurança social, o modelo de segurança social, a esse modelo de crescimento, ou seja, criar um modelo de segurança social que, um, cumpra as suas funções que tem a cumprir, mas também seja uma alavanca a um modelo de desenvolvimento que seja mais bem-sucedido do que aquele que temos atualmente. E essa é uma discussão que eu acho que depois nós podemos falar mais à frente. Depois, passam-me para uma discussão sobre em que medida as mudanças atuais no mercado de trabalho podem gerar novos desafios à sustentabilidade da segurança social. Há, de facto, um debate a ocorrer, acho que às vezes esse debate tem mais de ideológico e de wishful thinking do que de evidência, ou seja, por exemplo, eu dou-vos um exemplo que é o crescimento do que se chama a gig economy, ou seja, os trabalhadores de plataforma que eles trabalham para a Uber Eats, estando a crescer, eles na realidade ainda são frações muito pequenas da totalidade do trabalho. Portanto, quando nós projetamos o futuro da segurança social como se esse fosse o modelo de trabalho que vem a seguir, eu tenho muitas e sérias dúvidas sobre se isso realmente poderá acontecer. Finalmente, o livro tem um capítulo também muito interessante sobre o que é que fizeram os nossos parceiros europeus. que tipos de reformas foram feitas ao longo dos últimos 20 anos para reforçar a sustentabilidade deste tipo de sistemas. A descrição é interessante, ou seja, é algo que é sabido nas pessoas que estudam esta questão das pessoas, ou seja, de como foram introduzidas reformas no sentido de indexar a idade da reforma à evolução da longevidade, em alguns casos, como foi o caso de Portugal em 2007, até de indexar o crescimento dos benefícios à longevidade. Houve todo um conjunto de reformas, o que eu acho que se calhar não sobressaiu foi o facto de Portugal tocar em muitas das caixas principais das reformas que foram feitas. Eu acho que esse exercício teria sido interessante vocês fazerem, ou seja, Portugal acompanhou aquilo que foi o mainstream do processo de reformas dos sistemas de pensões, pelo menos até aos últimos anos, na Europa. Falo também de outro tipo de reformas que não são aquelas que chamam as paramétricas ou reformas incrementais, ou seja, são reformas que só afiram pontos específicos do sistema, mas houve países que introduziram reformas estruturais nos sistemas de pensões. O caso mais bem conhecido é o sueco, mas a Itália também introduziu um sistema similar, a Polónia também introduziu para agora estar a retirar, a França e a Alemanha estão a experimentar com a ideia de a Bélgica, também agora com a ideia de um sistema de pontos, que é basicamente um sistema actorial em que basicamente cada ano que nós fazemos contribuímos x número de pontos, depois multiplica-se aquele número de pontos no fim da vida por valor de um salário médio. Mas, portanto, como eu vos digo, o livro faz um mapeamento de todo o conjunto de debates que nós temos tido sobre o sistema de pensões que eu achei muito interessante, muito bem feito, muito sólido e que eu recomendo a todos lerem. Finalmente, as entrevistas, como eu disse, situam a questão da social, de facto, muito da lógica do contrato de gerações, ou seja, o que é que vem a seguir? Já que temos menos jovens, podemos continuar a manter as contratos de gerações em que jovens contribuem para os mais velhos? A resposta, quer do Joaquim Palme, quer de Rune Pallier, daquele conjunto de investigadores que eles lideram, é que não, é que a solução é, para nós, para salvarmos as nossas pensões, temos de investir nas crianças, e eu até tendo a concordar com essa visão, pelo menos parcialmente, mas, de facto, como eu já expressei aqui há pouco, acho que para Portugal a questão é, nós temos de encontrar um modelo de desenvolvimento que seja mais eficaz, ou seja, de crescimento mais eficaz, porque os nossos ritmos de crescimento são muito baixos, nos últimos 20 anos, e ajustar um modelo de segurança social que potencie o desenvolvimento desse modelo de desenvolvimento económico. Pronto, eu vou-me calar, porque já falei demais, e vou dar a voz a quem realmente interessa, que é os autores, e eu tinha um desafio para ambos, que era, o que é que mais vos surpreendeu quando estava a preparar este livro? Não, não foi bem uma surpresa, se calhar, não sei, surpreendeu-me a dimensão da diferença entre, portanto, há aqui um, o que eu notei, portanto, nós, primeiro, nós fizemos aqui este livro, tentando ao máximo não tomar posição sobre o que é que se deve fazer ao sistema de segurança social, qual é a solução para a sustentabilidade, devemos ir para o modelo sueco, vamos para os modelos privados, portanto, tentámos manter-nos neutros, exatamente porque aqui esta questão é sempre muito complicada, há sempre aqui posições muito fortes entre os especialistas, especialmente entre os políticos, sobre estas questões, e, portanto, nós tentámos não, pelo isto não conseguimos totalmente, porque usámos expressões como inverno demográfico, e eu, portanto, já me tenci hoje desde já, por termos usado, principalmente dando o título a um capítulo, dessa forma. Mas surpreendeu-me de alguma forma o consenso que há em relação à situação, à dimensão do problema, à dimensão do desafio, digamos assim, que constitui as alterações demográficas, portanto, a evolução demográfica da população e o desafio que isso constitui para o sistema de segurança social. Vimos vários estudos, apontam todos mais ou menos no mesmo sentido, pode haver uma ou outra diferença, e depois a falta de consciência, nem é bem a falta de consciência, é talvez a falta de capacidade para tentar encontrar ali mais termos ou um ponto comum em relação às soluções, e, portanto, para nós, para mim foi muito mais difícil, foi muito mais fácil fazer o capítulo do ponto de situação, demográfico, vendo os estudos, pegando nas várias coisas, portanto, eu não sou um especialista de segurança social, não vou ser nunca, portanto, sou um jornalista, portanto, o que eu peguei foi naquilo que foi feito e tentar se assintetizar, e essa parte foi mais ou menos fácil, quando vamos para a parte das soluções, digamos assim, o texto fica assim um bocado quebrado, não é? Porque é mais difícil encontrar ali um lead, digamos assim, nós jornalistas que estamos encontrar um lead, ali não há um lead, ali há uma série de opiniões diferentes, eu acho que pode, também é interessante isso, não é? Mas acho preocupante nós estarmos, e, portanto, há aquele capítulo em que são aquilo que já foi feito, não é? E, de facto, Portugal, e penso que nós até referimos, é o país, a OCDE considerou como sendo o país que mais reformas fez daquelas alterações, portanto, muita coisa tem sido feita para, supostamente, melhorar a sustentabilidade do sistema, mas, aparentemente, olhando para aqueles, para os números, para os vários números, há coisas que é preciso fazer, não é? E esta dificuldade nesta fase, que já começa a ser tarde, de bater melhor estes assuntos, vai-nos levar, provavelmente, a uma situação já em cima do acontecimento, em que estamos a encontrar soluções que vão ser de emergência e soluções que podem não ser as ideais, não é? E que podem gerar, especialmente no mundo em que vivemos, podem ser combustível para populismos, podem ser uma série de coisas, não é? Portanto, o que me surpreendeu, talvez, foi essa diferença entre o consenso em relação ao ponto de situação, à dimensão do problema e a falta de consenso em relação às soluções, de facto, é muito marcante. Bem, eu, além, não foi exatamente, antes da surpresa ou daquilo que mais achei surpreendente, uma das coisas que eu acho que nós tentámos fazer foi um bocadinho quebrar ou desmistificar algumas situações relacionadas com a segurança social e com os sistemas de proteção social. E um bocadinho, este debate tem como tema, ainda podemos contar com a segurança social. E eu acho que aquilo, o contributo que nós tentámos dar foi, sim, nós podemos, dependendo do esforço ou do que é que estivermos dispostos a fazer, ou das pistas que queremos seguir, ou das janelas que queremos abrir, ou não. E nessas pistas que foram sendo deixadas pelas pessoas com quem falámos, por quem entrevistámos, eu acho que há duas ou três questões que eu acho que são muito relevantes e que são mais ou menos consensuais. Depois, como o Sérgio diz, quando chega às soluções já é mais difícil. Uma das questões que mais me surpreendeu, não porque nunca tivesse pensado nela, mas porque nunca lhe dei a devida importância, não sei se é dada, é a questão de olharmos para o envelhecimento enquanto um fardo. Uma coisa que é uma chatice. Todos vivemos mais tempo. E, na verdade, é um ganho. E nós não sabemos é o que fazer com esse ganho. Porque se perguntarmos a cada um de nós se queremos viver mais tempo, sim, queremos. E é ótimo podermos viver mais tempo. Depois, quando chega o momento de tomar decisões, o que é que vamos fazer com estas pessoas que estão aqui e que, tendencialmente, vamos pensar que já não servem para o mercado de trabalho ou já não servem para aquilo que nós achamos que as pessoas que estão nas empresas devem servir. E esquecemos de usar a experiência e o conhecimento dessas pessoas para podermos, de certa forma, criar valor. Criar valor e crescimento económico. E essa foi uma questão que me tocou bastante quando, aqui nas conversas que tivemos, com as pessoas com quem fomos falando. Outra questão que eu achei, e que eu acho que também é importante, que é a questão da ideia de que se deve, e o Bruno Paldia fala muito nisso, que se deve dar atenção às famílias e aos jovens. Porque, de facto, quando se discutem os temas da segurança social, também tendemos a criar colivagens entre novos e velhos, entre, politicamente, entre esquerda e direita, entre as várias ideologias em torno destas questões. E achei bastante interessante essa perspectiva de nós termos de também mostrar aos jovens, às famílias que têm filhos, que vale a pena contribuírem para um sistema que é solidário e que vale a pena no sentido em que o sistema lhes dá alguma coisa em troca. E muitas vezes, eu penso que muitas vezes a discussão também sai inquinada, ou que, de certa forma, há aqui depois uma certa discussão que já não é tão verdadeira, quando as pessoas começam a extremar-se posições e a tentar criar-se clivagens entre novos e velhos. Finalmente, e o Amilcar estava a dizer que a giga economy, de facto, pode não vir a ser a tendência no futuro, mas o facto é que não só os jovens, mas também as mulheres e também um conjunto de frágeis da população que acabam por ficar um bocadinho à margem. Não é do mercado de trabalho, eles estão lá, eles acabam é por não perceber, ou não ter as vantagens de estar naquele mercado de trabalho. E não perceberem, e penso que isso também é um desafio que se coloca, que é como é que mostramos a essas pessoas que vale a pena, o sistema vale a pena, ou vale a pena ter um sistema que é solidário, ou então temos que criar outra coisa qualquer. E é isto. Ok, é assim, nós temos mais sete minutos, imagino. Não sei se continuamos a fazer aquilo que temos planeado, ou vamos abrir, abrimos, se calhar, eu estendi-me demasiado. Abrimos aqui ao público. Eu não sei se alguém tem alguma questão que queira pôr. Se tiver o Richard, tem um microfone algúdos ali, e ele vos fará-se chegar. Não? Basta toda a gente a gostar. Então vamos continuar com aquilo que tínhamos planeado. Que é outra questão que eu vos queria pôr, que é, em que medida, os desenvolvimentos, nós vivemos um período, nomeadamente ali entre março e junho, de grande ativismo legislativo. Ou seja, a quantidade, eu sei porque eu tive dias de estudar todas, a quantidade de medidas que foram introduzidas no espaço de três meses, de alterações ao edifício da Segurança Social, que foram feitos nestes três meses, é muito substantivo. E o que eu queria era tentar perceber, o que é que vocês acham do que vocês escreveram do livro, o que é que vocês acham que se destaca de novidade no que foi introduzido agora nestes meses, como forma de reação à crise? O que é que vocês, como é que vocês avaliam? Mais do que, houve uma reação legislativa também, porque houve um sentimento, acho que da sociedade em geral, com a pandemia. tornou-se mais óbvio a necessidade de termos aqui um sistema social, um sistema de saúde, um sistema educativo, que seja capaz de responder, especialmente nestas situações em que as pessoas estão mais frágeis. E como houve essa necessidade, o sistema, de alguma forma, está a responder, dentro do que consegue. E isso, portanto, nós fizemos este livro, o livro aliás foi publicado antes da pandemia, e eu acho que é uma coisa, é uma das coisas que muda com a pandemia, é isso. Acho que é um sentimento mais forte da sociedade, que é preciso, de facto, termos aqui um sistema de segurança social capaz de responder, e de responder para todos. Vê que ela estava a falar das pessoas que estão mais suscetíveis à crise, os condutores de Uber, os jovens, todos os que estão com situações mais precárias, foram os primeiros a sofrer com esta crise. E precisamente, se calhar foram eles que estavam menos protegidos, estavam pelo sistema de segurança social. E o sistema teve que responder a isso, e penso que agora se terá que pensar numa forma de responder, de criar mecanismos, de responder às necessidades dessas pessoas, de forma permanente, ou então evitar que essas fragilidades. E portanto, acho que foi uma alteração bastante grande, que não está no livro, e depois há o próprio impacto na sustentabilidade, mas isso aí o Amílio quer saber ao melhor que nós, o que é que pode mudar em termos de sustentabilidade com esta crise económica tão profunda. Eu não sei se é Raquel que tem o final. Ok. Eu não acho, eu acho que, para problemas imediatos, soluções imediatas, para problemas de longo prazo, soluções de longo prazo. Acho que as medidas que foram introduzidas são interessantes, quer no contexto português, quer no contexto mais, mesmo nos países da OCDE, tem sido, ou seja, não é só em Portugal, que tem sido devido um foco dos policy makers de introduzir quantidade de medidas de apoio sociais de resposta e de emergência. Há coisas muito interessantes que estão a passar lá fora. No contexto português, a nossa resposta está sendo menos generosa, ou seja, o esforço fiscal que o Estado português faz, comparado com outros parceiros da OCDE, é mais baixo. E isso é uma questão que será importante refletir, que é a nossa capacidade de resposta a esta crise, está à partida coartada pelo reflexo da anterior crise, ou seja, a anterior crise fez-nos saltar os níveis de dívida pública para níveis muito altos, e portanto, a capacidade do Estado português de oferecer uma resposta fiscal mais poderosa estava à partida limitada. E acho que isso é uma reflexão importante que nós temos de ter para o futuro de como é que nós respondemos a estas crises, de como é que nós gerimos as nossas finanças públicas, porque é que esta ideia de ser finanças públicas saudáveis é importante, porque se tivéssemos sido mais cuidadosos com as nossas finanças públicas, podíamos fazer o esforço fiscal que faz a Alemanha, que é 10% do PIB, nós estamos a fazer quase 3%, qualquer coisa assim. Portanto, essa é uma diferença, claro, da resposta portuguesa. em outros casos, o lay-off simplificado é que, de facto, não sendo uma inovação institucional, porque ele já havia, mas o papel que lhe é dado como instrumento de gestão de crises é completamente inovador no contexto português, como é em outros países. Agora, depois, temos de pensar é se este modelo de resposta que nós estamos a assistir não é a continuação do modelo de resposta à crises que já emergiu na crise de 2008, primeiro, e depois na crise do euro entre 2011 e 2014. O que é que eu quero dizer com isso? Parte, portanto, da resposta à crise financeira de 2008 foi feita através da componente de impostos, ou seja, das reduções de impostos, redução de coleta. E o que nós vemos como uma das principais marcas das respostas quer em Portugal quer em outros países é a introdução de moratórias que, como vemos já no debate atual, vão se transformar em abatimentos de impostos, ou seja, que estas moratórias vão ser prolongadas até o governo dizer bem, olha, o dinheiro já não entrou, já não entrou neste exercício, também não vai entrar. e, portanto, é uma ideia de uma alteração que em meios académicos se fala do keynesianismo liberal, ou seja, é esta ideia que nós temos de estimular a economia perante uma crise, mas estimulá-la não por alimentando a procura dos, ou seja, os salários dos trabalhadores, criando emprego, melhorando os salários dos trabalhadores, mas permitindo aos empregadores assegurar trabalhos, baixar-lhes todos os custos que eles têm durante a crise, e isso, de facto, é uma mudança mais estrutural da forma como nós vemos o papel do Estado como gestor da coisa económica. O que é que isso significa em termos de longo prazo? Veremos. Vamos ver, porque vamos ver quem é que paga esta dívida, que essa é a questão, ou seja, a crise do euro foi uma crise de dívidas, há um compromisso político de uma parte substancial da resposta à crise, quer em Portugal, quer em termos europeus, é de criar mais dívida, seja pelo BCE, seja através das ferramentas criadas pela Comissão Europeia. Vamos ver o que é que vai acontecer quando a vacina chegar, a situação começar a sentar, e os atores que geraram a crise das dívidas do euro, o que é que eles vão fazer? Porque são os mesmos atores, eles estão lá. E, portanto, vamos perceber o que é que isso significa. Essa, para mim, é a história, ou seja, isto não é uma história de longo prazo. Qual vai ser o impacto que isto vai ter a longo prazo sobre a social? Vai ter um impacto a longo prazo que é o quê? Há toda uma geração que, da mesma forma que nós já há sete anos tivemos uma geração que foi muito afetada pela crise, quer em termos de salários, quer em termos de condições laborais, perca de emprego, e isso vai se refletir sobre a carreira salarial deles, mas agora vamos ter uma segunda geração para que isso vai acontecer. Eu acho que nós já estamos mesmo na horinha para fechar, não sei se vocês querem. Eu agradeço imenso a vossa participação, obrigado pelas palmas, pela vossa atenção. Nós fechamos-te da nossa parte. Obrigada. 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 Obrigada.